Amanhã, cabelo imaginário, tá dizendo a todo mundo que beijou o menino. É, é, é assim. Pode apostar. Ó, acabou as duas horinhas, vamos voltar. Olha, amanhã... Ah, não. A disputa é qual das duas vai inventar primeiro. Não, vou ver aqui. Não, vou ver aqui. Tá bom. Ela não pega ninguém, mas eu pego, você sabe, né? Não, pega no braço, dá um... Isso aí eu sei que minha filha fala. Mas eu mostro o namorado dele que eu fiquei... Não, não, naquela época. Não, já, antes. E vem o carro, você pagou, porque você pagou. Minha rebaba, ele tá pegando minha rebaba. Ô, ô, Cris, você vai pra onde? Vamos ficar um pouco junto, caralho? Eu disse a ele, vinha pra cá, ele vai... O que é que eu vou tecer naquela época? Ô, você fica pra aquela conseta. Vamos conversar. Deixa eu me ver ali. Olha aí, não, pera aí. Porque ninguém quer conversar, não é? É minha gada já, não é? Ninguém quer. É a rainha do pequi, me diga uma coisa. Gostoso, viu? O seu arroz, todo mundo gostou. O seu cozinho é gostoso demais. Eita, piada de velho, caralho. Deixa eu voltar lá pra 1900 e caralho pra rir. Pega aí. Não consegui. Ele tava desabafando que aqui ele tá sendo ele mesmo, não foi? Ele tá conseguindo se permitir. Quando você voltar pra sua realidade, você vem olhar pros seus pais, e aí? Eu não faço ideia como é que vai ser. Porque assim, é igual eu falei, tão me permitindo, e todo mundo tem que ter uma experiência assim, de se permitir, não aqui, mas na vida mesmo. Porque você veio numa cidadezinha muito pequena, não é? 30 mil habitantes. Meu Deus. Já fui lá, né? Eu morava em Brasília e de Minas, e aí fui pra Montes Claros pra estudar. Fui lá, já. A gente é família em Montes Claros e tal. A fofoca, no caso, tá rolando. E a Mirna é muito massa. Não, você deve ser... Não, a cidade deve tá comentando muito, né? A gente tá conversando com a gente. E amigo, assim, ó. Independente de resenha, a energia dele é foda. Todo mundo da casa gostou dele. Você só fala uma energia, puta que eu sou chaco. A gente tá aprendendo com você, energia. A que eu peça. A gente tá conversando aqui, vai pra lá, a gente tá conversando. O bafo da cachaça tá vindo aqui, aqui, mandando a minha nariz. Não pega ninguém essa... Ei, na moral, você não pega ninguém, porra. Tô conversando só. É, sobre como vai ser. Não sei como vai ser quando eu voltar, não. Mas o que eu quero falar pra vocês é pra acreditar e ser sempre quem vocês são. Seus pais já sabiam que você era bipolar, assim, sua... Bipolar? 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 Bipolar. Bissexual. Não sabiam? Não. Minha mãe só sabia, mas meu pai não. E a família também, inclusive. Nem, nem sabia, né? Mas você acha que já chegou a mensagem no zap? Ah, mensagem? Já chegou, mandou um áudio de dois minutos. Nem escute. Nem escute. Você ouviu? Já escutou? Já escutou. Foi tenso. Foi tenso o áudio? Foi tenso. Minha mãe falou algumas coisas também. Mas pra gente, hein? Mas assim, a gente... Mas sabe o que é? É a mesma coisa do Kaidu One, né? Na outra temporada, que é... Que tem coisas que não mudam. Não é sobre religião. Mas até explicar isso, eles só vão ter... Eles não têm que entender... Nem aceitar. Eles só têm que amar. Porque no fim das contas, a gente é individual nas nossas almas e só a gente entende o que a gente sente. Então quem não se sente igual, nunca vai entender. Hoje, os pais do Luan e os pais de Caio são apaixonados uns pelos outros. E outra! O pai do Caio é prefeito de uma cidade. Ele é o quê? Prefeito da cidade. A primeira pessoa... A primeira pessoa da Bahia, o interior da Bahia. A primeira pessoa a mandar mensagem com o Caio e o Luan se beijaram no show de Carlinhos na outra temporada. Foi o pai do Caio. Certo? Apoiando. Certo? Ficou apaixonada. A mãe dele... É, porque se não apoiar, eu apoiar. E se não amar, não é sobre... Mais uma vez, não é sobre apoiar, nem aceitar, nem entender. Se não amar, é tipo, é perder um filho pra o mundo, né? Então, sabe, é isso. Eu acho que tem que ter amor. Eu acho que todas as outras palavras, a gente tem que guardar pra si. Tendo amor, tudo vai dar jeito. Mas você tá feliz, meu amigo? Eu tô feliz, e eu acho que é isso que importa, quando eles perceberem como é que tá sendo leve, como tá sendo muito tranquilo, até você mesmo falar. E a sexualidade é um detalhe da vida, minúsculo. A gente é muito mais do que a nossa sexualidade. Tem gente que, a maioria das pessoas, elas vivem em três casinhas, né? Que é a do trabalho, do relacionamento e a sua fé. Então, a fé tem que ser independente de tudo. Mas tem gente que vive a sexualidade como o todo. Pra mim, olha quantas coisas a gente é. Entendeu? Imagina, a gente vai ficar falando todos os dias sobre a nossa sexualidade. Não é muito pouco, não. Perde tudo que a gente tem pra oferecer e viver. A gente tem o mar, a gente tem Deus, a gente tem o céu, tem a terra, tem as pessoas, tem os animais, tem a comida, tem o trabalho. É muita coisa. Então, quem vive a sexualidade como toda a sua existência, aí sim bitola. Tem gente que só vive a sexualidade. Eu acho que isso é tudo, e não é. Entendeu, Deus? Eu acho que Deus olha só o seu coração quando você não atrapalha ninguém. O resto, você resolve com ele lá em cima. Espero que você mostre a sua versão mais vezes aqui dentro da casa. Ele é maravilhoso. E sabe o que eu acho? Às vezes eu escutei alguém dizer, às vezes que o pessoal fala, ah, gay é doença, gay é doença. Às vezes eu acho que gay é a cura, sabe por quê? Porque quantas milhares de crianças aí pelo mundo todo, abandonadas, desnutridas, passando fome, passando por coisas absurdas. Você entende? Então, às vezes até tem que ter um controle, né? Porque imagina todo mundo procriando ao mesmo tempo. Quem é cuidar de todo mundo? Porque esse ser humano esfriou. Não tá cuidando nem do que bota pra fora. Entendeu? Então, às vezes eu acho que ser gay é doença. Às vezes eu acho que é a cura. Não, e o principal. Não nasce gay, não nasce hétero. Quem nasce hétero, não nasce hétero e pronto, acabou. Ninguém fica gay, quem constou no gay, ficou com gay. Nasceu hétero, nasceu hétero. Nada vai mudar e pronto. O povo não é uma maneira de achar que vai viver, vai ser feliz. E trabalhar. E ser feliz. O conselho principal é trabalhar. Trabalhe pra viver, sem depender de ninguém. Então, na casa da Barra tá feliz. Amanhã você tá aí, várias públicas e... Olha o espelho. Caio, hoje vai dormir de boa, né, cara? Vai no suicídio, velho. Ai, olha, achei que ele tá no conforto. E aí, Flavinho? Tô tão feliz, tô vindo pra casa no ar-condicionado. Diga. Gente, vocês só sofreram nessa viagem. Vocês têm certeza que era isso que vocês queriam pra vida de vocês? Com certeza. Já ganhou mais 100 mil seguidores. Já ganhou mais 100 mil. E olha que você só tá reclamando, desde que chegou. É, tô gostando da minha reclamação. E essa coisa que bateu um milhão, cara, tá desumido com nóis. Não! Quando eu não tinha um milhão, você tratava mais uma amiga. Agora até esqueceu o meu nome. Qual é o meu nome? Eu nunca soube o seu nome. Não pode ficar desumido com suas coleguinhas que dividiram barraca com vocês. Porque hoje elas estão muito, muito embaixo. Amanhã elas podem estar pior ainda. E vai precisar mais de vocês. É, isso não é. É só oito dias aqui. Depois dos oito dias que é a boia. Cada um pra sua casa. Não sei nem onde vocês moram. Você não vai querer contato com ninguém daqui, Flavinho? Com ninguém. É mesmo, Flavinho. Mentira, gente. A gente tratou você super bem. Não, é brincadeira. Eu sou brancalhão, gente. Vocês têm que entender. Eu sou brancalhão. Você brinca demais. Tá tão pleno agora, né? Era tudo que ela queria. Um mini colchão, que deve ser do anão Maurício. Estica as pernas pra gente ver se cabe todo. Isso. Nem tudo é perfeito. Não, mas eu já tinha dito pra elas virem pra cá. Não foi estranho. Elas brincarem hoje. Eu me sinto até segura e acolhida. Se sente mais em casa. Com certeza. É, não tem como ficar feliz dormindo numa barraca, né? Gente, esse é Flavinho. Vem, oi, Flavinho. Oi, Flavinho. Oi, gente. Um prazer conhecer vocês. Tá se sentindo mais incluído no grupo? Depois daquele show que eles deram lá. Eu amei. Mal, eu vou te falar. Isso que você teve, poucas pessoas tiveram na casa. Eu vou explicar por quê. Eu não tô acostumada a socializar com tanta gente. Porque eu só gravo com meu pai e minha irmã. Aí, pra mim, é tudo novo a ser esse monte de gente. Porque eu não tô acostumada, não. Em quatro anos, eu nunca me socializei com tanta gente, não. E lá em casa é só baixaria. Como eu vou fazer as putas... Maxwellzinho matando o pagode, né? Baixa aí, Maxwell. Onde você faz você engluir essa caixa, vá. Baixa aí, vá. Eita. Aí, você nunca socializou assim com tanta gente na vida. Pra mim, é muito novo. Em quatro anos. É a primeira vez. Eu fiz muitos vídeos pra vir pra casa, pra poder ver como seria. Você fez muito vídeo? Na última temporada, eu fiz 42. Eu achei um esculacho que você não me chamou naquela vez. Eu jurei quando você perguntou aonde eu morava que viria alguma coisa, mas não veio. Mas dessa vez veio. Tá vendo? Eu vou me comunicando, né? Pra até entender, né? Gente, e sou eu que falo com todo mundo mesmo. Eu que mando mensagem. Sempre no modo temporário, tá? Sempre, sempre, sempre. Até pra minha mãe. Não sei por quê, mas mando. Então, sou eu mesmo que entro em contato com as pessoas. E às vezes eu falo com a pessoa e a pessoa já acha que eu tenho a obrigação de trazer ela. Você entende? E aí, a gente vai testando, né? Então, assim, tem mensagem minha, até as meninas, inclusive, tanto das meninas quanto dos meninos, sou eu mesmo quem chamo. Certo? E a pessoa acha que um oi é sinônimo de estar na minha vida pra sempre, não é? E aí, deu certo. Deu certo dessa vez. E tá dando certo. O povo tá falando que eu tô reclamando muito, mas eu vou fazer o quê? Eu tava na barraca, eu tinha que falar. Mas é isso. Gente, eu ia falar vindo. Oi, Cláudio. Oi, gente. Prazer. Pronto. Não me diga que ela tá fazendo no coração. Tá não, tá escrevendo nada, bichinha. Você tá vendo o que que tá saindo ali, né? Ela fez o quê? Uma arma rola. E aí, você tá vendo o que tá fazendo no coração. E aí, você tá vendo o que tá fazendo no coração.